Declaro aberta a sétima reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos temos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. Está suspensa a reunião novamente. Legenda Adriana Zanotto Deputado Sargento Rodrigues, acrescente-se onde convier. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder revisão de 12% na folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 1. Os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras de policiais civis, a que se refere a Lei Complementar 129 de 8 de novembro de 2013. 2. Dos valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da polícia civil, a que se refere os incisos 4º e 6º do artigo 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004. 3. Dos valores da remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a que se refere a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969. 4. Dos valores da tabela de subsídio das carreiras de pessoal civil da Polícia Militar de Minas Gerais, a que se refere os incisos 7, 11 do artigo 1º da Lei nº 15.301, de 2004. 5. Dos valores da tabela de vencimento básico da carreira de agente de segurança penitenciário, a que se refere a Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003, o artigo 6 da Lei nº 13.720, de 27 de setembro de 2000. 6. Dos valores da tabela de vencimento básico da carreira de agente de segurança socioeducativo, instituída pela Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004. 7. Dos valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a que se refere os incisos 1 a 3, 17 do artigo 1º da Lei nº 15.301, de 2004. Dos valores remanescentes das parcelas mensais, dos contratos temporários de prestação de serviços, de agente de segurança penitenciário e de agente de segurança socioeducativo, celebrados com base no disposto da Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009. O Poder Executivo fica autorizado a corrigir 12% na folha de pagamento, no meio de setembro de 2025, os valores resultantes da aplicação do índice de correção a que se refere o capítulo do artigo anterior. O disposto dos artigos anteriores aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas que têm direito à paridade nos termos da Constituação da República. Sala de Comissões, 23 de maio de 2024. Para discutir. Presidente, para discutir. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu faço questão, presidente. Vossa Excelência leu a emenda, mas aqueles que nos acompanham aqui pela Segurança Pública, eu farei o restante da fundamentação da emenda, que é muito importante a fundamentação dessa emenda e ficar registrado nos anais da Casa. Justificação. A presente emenda visa reparar o descaso do atual governo com os servidores da Segurança Pública do Estado na medida em que se refere às duas parcelas de 12% cada que seriam pagas em 2021 e 2022, conforme acordo assinado no dia 22 de novembro de 2019. Mencionado acordo foi, inclusive, registrado em ata assinado pelo então secretário de governo Bilac Pinto e pelo secretário de planejamento de gestão Otto Levy, ambos representando o compromisso do governador Romeu Zema pelos comandantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, pelo chefe da Polícia Civil, pelo secretário de Segurança Pública, além dos deputados e entidades representando da classe. E aqui eu faço a leitura, presidente, da ata na íntegra, para ficar aqui gravado nos anais da Casa e os colegas deputados mais uma vez entenderem por que nós cobramos esse compromisso em ata. A ata da reunião do dia 22 de novembro de 2019, ela está fixada aqui como justificativa da nossa emenda. Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, reuniram-se na sala Cláudio Manuel, prédio Tiradentes, membros da equipe de governo junto a deputados federais, deputados estaduais e representantes de entidades de classe da segurança para dar continuidade a mesas e negociações relativas às demandas do setor. Como representantes do governo, estiveram presentes o secretário de governo Bilac Pinto, secretário de planejamento e gestão Otto Levy, secretário de Justiça e Segurança Pública, general Mário Araújo, comandante-geral da Polícia Militar, Giovanni Gomes, chefe da Polícia Civil, delegado Wagner Pinto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Estevam, chefe do gabinete militar do governador, coronel Rodrigo, chefe do Estado-Maior da PMG, coronel Marcelo, diretor-geral do departamento penitenciário Rodrigo Machado, subsecretário de atendimento socioeducativo Bernardo Pinto, representando os servidores da segurança pública, estiveram os parlamentares, deputado federal Subtenente Gonzaga, deputado federal Cabo Júnior Amaral, deputado federal Léo Mota, deputado estadual Sargento Rodrigues, deputado estadual Coronel Sandro e os representantes das entidades de classe, coronel Piscinino e do seu OPM, coronel Cirilo, AOPM, coronel Zéder da UMMG, subtenente Éder da Aspa, sargento Luciano Santana Bremer, da PMN, sargento Alexandre Dascobon, Cabo Coelho, CSS, delegado Marco Antônio, do Sindepo Minas, José Maria, José Maria, inspetor José Maria, presidente Sindepol, Walter da Adepol, Wilton do Sindepec, Bruno Viegas do Sindep, Adeilto do Sindasp, Diemerson da Amasp, Alex Batista do Sindicizeng, o secretário de governo Bilac Pinto presidiu e abriu a reunião, o secretário de planejamento e gestão Otto Levy assumiu os seguintes compromissos. Um, em relação às compensações das perdas inflacionárias da segurança pública desde 2015, ficou firmado o seguinte calendário e percentuais, 13% da folha de pagamento de julho de 2020, 12% da folha de pagamento de setembro de 2021 e 12% na folha de pagamento de setembro de 2022. Pagamento integral do abono de fardamento na folha de abril de 2020, envio para o MG até o dia 3 de fevereiro de 2020, o projeto de lei que viabilizará a recomposição salarial, em consonância com a realização vigente. Na oportunidade, o governo ainda reassumiu o fim do parcelamento do salário dos servidores da Força de Segurança a partir de dezembro de 2019. Caso não ocorra a operação do nióbio, o pagamento do 13º salário da segurança pública será feito em três parcelas, 21 de dezembro de 2019, 21 de janeiro de 2020 e 21 de fevereiro de 2020. Encerradas as negociações com os representantes da segurança, os presentes assinam a presente ata. Isso aqui é para ficar registrado mais uma vez, o tanto que o governador Romeu Zema conseguiu enganar a tantos servidores públicos desse Estado. Imagine aqui que com a polícia, e aqui eu vejo o Renato Barros ali, que milita na área do Sindicato da Saúde, representante de servidores da saúde, há décadas, há anos, que a gente encontra com o Renato Barros aqui, os demais sindicatos, associações. Imagine se ele conseguiu assinar uma ata com esse tanto de deputados, sindicatos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, sócio-educativo, servidores administrativos, da segurança pública. E ele deu o calote, imagine os senhores e as senhoras o que ele é capaz de fazer. Então, essa emenda aqui na Comissão de Fiscalização são as duas parcelas que ele não pagou. Olha que momento adequado para ele poder honrar com a sua palavra. Até porque, presidente, eu gosto de falar e trazer o assunto. Não sei se V. Exª, presidente Zé Guilherme, teve a oportunidade de ver o vídeo, de ouvir o vídeo que eu mandei um pouco mais cedo no nosso grupo de deputados, dos 77 parlamentares. O vídeo diz o seguinte, presidente, já que eu estou aqui com o tempo ainda, dentro do tempo regimental, eu vou pedir que o nosso serviço de som fique atento para que aumente o volume. é objetivo da minha gestão, nós já falamos isso, inclusive, publicamente, conseguir uma recomposição salarial anual. Ficar ali anos sem ter uma recomposição, no setor privado que eu venho, todo ano tinha. Não é assim no TJ, não é assim no MP, não é assim na Assembleia. O que é que aqui vai ficar cinco anos sem ter? Oito anos sem ter? Então, eu vejo que boa parte dos problemas surgem daí. Então, parece que até gente do Serviço do Zema, né? Então, eu vejo que boa parte dos problemas surgem daí. Então, nós assumimos esse compromisso de que, anualmente, nós queremos fazer... Eu preciso que vocês ouçam a última parte. Depois vocês iniciam. Olha aqui só a última parte. O que é que aqui vai ficar cinco anos sem ter? Oito anos sem ter? Então, eu vejo que boa parte dos problemas surgem daí. Então, nós assumimos esse compromisso de que, anualmente, nós queremos fazer uma recomposição salarial, senão você vai represando o problema. E todo ano tem inflação? Por que ficar três anos, quatro anos? Nós assumimos esse compromisso. Está vendo, deputado Rafael Martins? Por que a gente cobra tanto dele? Isso aqui, foi no dia 23 de setembro, dentro da Associação dos Oficiais. Nós estamos ali com o Major Anivaldo, com o Major... Eu esqueci o nome do amigo lá, mas a assessoria vai me mandar aqui no WhatsApp, assessoria competente que eu tenho, vai me mandar aqui no WhatsApp, porque eu não quero deixar de registrar. O nome do colega Major é meu contemporâneo, ainda, de Copom, lá do 190. Nós, eles estavam... Major Augusto, muito bem, muito obrigado. E o nome do outro colega aí da OPM? Só entendi o Neto. Tenente Neto. E do Tenente Neto. Todos os três oficiais que ali se encontram, estavam lá. Zé Guilherme, estavam lá no dia 23 de novembro, eu pergunto, Rafael Martins, o relator aqui, presidente da comissão, como é que ele vai lá, dentro das Associações Oficiais, e fala isso aqui, e não cumpre a palavra? Ele fala, não, todo ano tem que ter, porque todo ano tem inflação. Eu assumo o compromisso. Deputado Zé Guilherme, é por isso que eu tenho insistido, e vou continuar insistindo, deputado Rafael Martins, vou insistir com a Vossa Excelência, vou insistir com o deputado João Magalhães, com o Zé Guilherme, nos ajude nesse diálogo. Às vezes você acha que não tem força? Tem sim. Uma palavra sua tem muito peso. Se você virar para o João Magalhães, polido do bloco, e falar, olha, eu não acho justo, e acho que nós temos que ter aqui um grupo de deputados para ir lá no governo, mesmo que não seja você, mas a sua palavra. Falar, como é que eu faço agora? E aí, os 50 parlamentares que votaram os 300% para ele, falam assim, governador, eu votei 300% de aumento para o senhor. Eu vou falar aqui o número correto, 298. Mas dos 298, 147 era inflação, 151% era aumento real. Só de aumento real foi 151%. Agora, secretário de governo Valadares, secretário Aluísa Barreto, governador Zema, vice-governador Matheus Simões, vocês têm que dizer para ele assim, olha, eu votei esse reajuste para o senhor, para o secretário. Como é que eu voto agora? 3,62? 3,62? Porque eu tenho certeza que o senhor fica constrangido que o relator, o próprio João Magalhães, vai ficar constrangido de votar 3,62. Olha, gente, se for fazer o mínimo do mínimo de justiça, mínimo do mínimo, seria a inflação de 22 e 23. É o mínimo. E o que é a inflação de 22 e 23? 22,5,79, 23,4,62, um sobre o outro, 10,67. Tem que ser o mínimo do mínimo. E votar 10,67 ainda fica muito longe da perda inflacionária, da segurança pública, que é de 42%. Então, hoje, deputado João Magalhães, essa emenda é só para resgatar aqui os fatos. Agora, imagine, imagine vocês, se fez ata, se assinou documento e não cumpriu, e o pior, o pior de tudo isso, Rafael, o pior, Zé Guilherme, sabe o que foi? Ele falou para os deputados, está feito o acordo, pegou o projeto de lei, fez igualzinho, estava a ata e mandou. A base, todo mundo votou favorável, base, oposição, é acordo, votou. e foi lá e vetou duas parcelas e pediu os deputados que votaram a favor para manter o veto. Imagine o que é isso. Os militares que estão aqui fora, os oficiais, já estão assim, gente, como é que o cara faz isso? Como é que ele negocia, assina? Aqui não ficou nenhum sindicato da segurança, nem associação fora, todos. O que não faltou foi testemunha, são 30 pessoas que assinam isso aqui, entre deputados federais, estaduais, sindicatos, associações, secretários e chefes de polícia. Então, presidente, é por isso que nós apresentamos essa emenda para resgatar a memória dos senhores e eu estou aqui com a relação de quem votou favorável dos 298% e estou com a relação dos 33 deputados que mantiveram o veto e que votaram a favor do governador. Tem que haver uma solução, tem que haver um mínimo de sensibilidade, tem que haver um mínimo de coerência por parte dos deputados e deputadas. não é possível. Então, talvez a minha fala, Rafael Martins, nesse momento, ela possa incomodar um pouco os meus pares, mas ela precisa ser feita para isso não ser tratada como letra morta, como letra fria, como uma fala de quem está apenas aqui cobrando o governo, mas é uma cobrança com razão, com justiça. então, quem sabe os senhores deputados que compõem a base possam virar para o governo e falar assim, governador, tem que ter um jeito e não adianta vir com a desculpa de lei de responsabilidade fiscal e também com o regime. Os dois dispositivos da lei de responsabilidade fiscal e do regime não impede da aflação, impede sim um aumento. O aumento que os senhores aprovaram, legalmente, o 151% não podia, o 147% de inflação podia, e que, inclusive, os senhores aprovaram sem sequer o projeto ter tramitado com impacto financeiro. E, se tiver dúvida, pode pedir à consultoria aqui. Pega aqui o projeto de resolução da mesa, 415-2023, e vê se acha o impacto financeiro. Não teve. O que se for de servidor, quando é deputado, não, não tem impacto, e tem vício de iniciativa, não é, Beatriz? Tudo tem vício de iniciativa, pois aumentaram o salário do governador do secretário sem o impacto financeiro. Com a pena que a entidade a nível nacional, a Conatec, que manejou a ação judicial, não manejou de forma correta, não atacou o cerne da inconstitucionalidade da matéria, porque, senão, na hora dessa, eles já estavam devolvendo o salário. E eu peço a aprovação da minha emenda número 10, presidente, por questão de justiça e compromisso firmado em ata. Para discutir, presidente. Com a palavra, para discutir, deputado Beatriz e ser queira. Eu também estou falando que não vou nem encaminhar mais. Presidente, boa tarde. Só destacar. Boa tarde, pessoal. Nós vamos, daqui a pouco, fazer um amigo oculto, de tantas vezes que nós nos encontramos nas batalhas aqui na Assembleia. Então, boa tarde ao pessoal da educação que está aqui, governador de pessoal da saúde, presente, pessoal da segurança pública, presente, o SISIP-SENG, presente também, todos os dias, todo mundo presente aqui. Essa é a terceira comissão das três que esse projeto de lei tramitará. Perspectiva. Primeiro, quero compartilhar o processo, o procedimento daqui da casa. A perspectiva que hoje ele seja votado, porque ontem o parecer foi pedido vistas, o que dá um prazo de 24 horas para ser marcada uma nova reunião, e essa reunião, então, é essa que está acontecendo. Depois desta comissão, o projeto fica pronto para votação em plenário. E a perspectiva é que já seja convocado o plenário na próxima semana. Como eu compartilhei com vocês ontem, o primeiro momento que o projeto for pautado no plenário, ele não será votado, porque serão apresentadas emendas. Quando a gente apresenta as emendas no plenário, é a única forma que a gente tem de depois disputar essas mesmas, algumas dessas, as mesmas não, mas de forma destacada, alguma dessas emendas em votação no plenário. E nós achamos muito arriscado deixar para o segundo turno quaisquer discussões de emenda, que no segundo turno as regras são mais restritivas para que a gente consiga votar qualquer emenda em plenário. Então, é isso que vai acontecer depois dessa comissão. Vai marcar um plenário onde não será votado o projeto, porque nós apresentaremos emendas, vai voltar para a comissão, que é essa, de fiscalização, volta para uma só, fiscalização financeira e orçamentária, e comparecer da comissão, novamente é pautado no plenário e votado em primeiro turno. Aí o processo do segundo turno é mais rápido, porque para o segundo turno não passa, o projeto não vai passar em três comissões novamente, só passa em uma comissão. No segundo turno... Vai ser essa, gente? Provavelmente. Estou confirmando aqui, provavelmente será a comissão de fiscalização financeira e orçamentária de novo. que fica uma comissão referência aí. E depois volta para o segundo turno. Então, eu estou alertando, porque a disputa das emendas nós faremos no primeiro turno. Portanto, a próxima semana é uma semana bem decisiva da disputa das emendas no plenário, que serão apresentadas e que serão votadas. Lá no plenário, nós não votamos todas as emendas, então nós vamos escolher e destacar algumas e, a partir disso, então, as votações serão feitas. Então, eu estou gastando o tempo da discussão para compartilhar com vocês essa dinâmica para que todo mundo se organize. Porque o que nós fizemos, desde que esse projeto foi protocolado aqui na Assembleia, foi ganhar um tempo, na medida na medida em que fazemos as discussões, para que a pressão venha de fora para dentro, através da organização dos sindicatos do funcionalismo. Então, nós ocupamos todas as comissões, foram três, foram várias vezes, não foi na primeira vez que foi votada, não foi na primeira vez que foi marcada, mas nós estivemos presentes, nosso bloco esteve presente, Bloco Democracia e Luta, em todas as três comissões presentes para fazer o debate sobre as incoerências desse projeto. O problema de um projeto de reajuste linear é que ele não consegue resolver quaisquer problemas das carreiras da educação, das carreiras do funcionalismo, da educação também não consegue, não. Porque os problemas são variados, as carreiras acumularam desgastes diferentes, e, portanto, o que nós esperávamos que o governo fizesse é um planejamento com cada carreira do funcionalismo apresentando o que fazer. Porque 3,62% não altera as desigualdades, não vai alterar os problemas, não vai promover nem a valorização e nem vai recompor a inflação. Nós já sabemos desse debate. Então, por isso que esse projeto... E eu aproveito para explicar a sociedade. Eu sei que a imprensa está acompanhando muito, está presente aqui todos os dias. Ontem, eu conversava com jornalistas, ele me falava, mas vocês são contra? Eu falei assim, não, eu não estou contra, só estou dizendo que é insuficiente. Ele não consegue resolver a inflação. Por que resolver a inflação é importante? Para que você consiga ter o mesmo poder de compra. porque se você, professora, há um ano atrás, você pagava uma conta de luz, você pagava sua conta de água, você pagava a conta do supermercado, você pagava a sobrevivência sua e da sua família, quando você repõe a inflação, é para que você continue com essa mesma condição. Então, não está ficando mais rico quando repõe a inflação. Você está mantendo a condição, isso quando os preços sobem dentro da inflação, você está mantendo aquela sua condição de sobrevivência. É por isso que a Constituição Federal garante a revisão geral de remuneração. A Constituição não garante ganho real para a classe trabalhadora, mas garante que cada trabalhador, os jornalistas que estão aqui, quando eles têm a data base deles, é exatamente para isso. Quando a Assembleia Legislativa fez a revisão da remuneração dos seus próprios trabalhadores, o que a Assembleia Legislativa fez? Manteve o poder de compra desses trabalhadores ao fazer a recomposição da inflação. Então, nem isso o governo está possibilitando. E é importante lembrar que quando ele apresenta o reajuste uma vez, ou esse governo é a segunda vez, em seis anos é a segunda vez que ele apresenta um projeto de lei de reajuste geral, é um governo de seis anos até agora, ou um governo de dois anos, como é que você quer recompor a inflação? O governo Zema não recompôs a inflação do seu período, vamos dizer assim, para não querer... Ele gosta muito de ficar olhando para o retrovisor, e o problema é que ele já está olhando para o retrovisor, ele está vendo ele mesmo, ele não está vendo o governo anterior mais, ele já está vendo ele mesmo, que já são seis anos. O governo Zema não repôs a inflação do seu governo. E isso é grave, porque quando você tem um trabalhador, vamos pegar um trabalhador que trabalha com a fiscalização no meio ambiente. Nós já sabemos lá na Secretaria do Meio Ambiente que o responsável, o subsecretário, se não me engano, de fiscalização, foi trocado 11 vezes. A fiscalização não teve continuidade, enquanto gestão. Mas o trabalhador, o servidor do Cisema, estava lá. Trocou a chefia, mas o trabalhador estava lá. Não é importante para a sociedade que esse trabalhador permaneça na fiscalização? Vamos lembrar que Minas Gerais é o estado que teve o maior desmatamento da Mata Atlântica, não é? Então, o poder de fiscalização do estado é uma situação que favorece a sociedade na preservação ambiental, que é uma pauta importante. Esse trabalhador precisa, no mínimo, não acumular, ano após ano, perda da sua condição de sobrevivência. Porque, quando falamos de reposição da inflação, estamos falando sobre isso. Então, se você tem cada vez mais servidores que vão exonerando, vão optando por outras possibilidades de emprego, porque o salário já não dá conta da sobrevivência, nós estamos falando sobre isso, prejuízo é para a sociedade, porque o estado também não repõe esse trabalhador, porque ele não faz política de concurso público como deveria. Quem é que paga a conta quando o servidor público não é valorizado? É a sociedade, não é o governador. O governador tem outros meios, mas é a sociedade que paga a conta. Então, eu quero fazer essa reflexão. E não é para os servidores que estão aqui, não é para os deputados, mas é na perspectiva da sociedade que está acompanhando a discussão. Porque eles tentam transformar essa discussão em uma discussão de privilégio, porque o servidor público é o privilegiado, é a casta de privilegiados, chamado de vagabundos por governantes. Não já teve isso? Já. Quando o governante faz isso, é para colocar em descrédito o servidor e para tentar construir uma narrativa na sociedade de que a reivindicação desse servidor nunca é justa, porque ele já é um privilegiado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. De repente, olhamos para a escola e nos assustamos. Como é que chegamos a essa situação? Ano após ano, falta de carreira, falta do piso salarial, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão trabalhando adoecidas. Então, é por isso que fizemos todas essas discussões o tempo inteiro, porque também é uma forma de chamarmos a atenção da sociedade de que a política que o governo Zema está fazendo com os seus servidores não está correta. São essas minhas considerações. Presidente, meu tempo acabou. Eu teria criatividade para continuar falando muito mais tempo, mas ele acabou. Então, eu paro por aqui, por hora. Para discutir. Com a palavra para discutir, deputado João Magalhães. Sr. Presidente, hoje eu estive com o secretário de governo, com o governador, e nós vamos... e nós vamos tramitar os projetos sem nenhum atropelo. Nós só vamos tramitar o IPZENG depois que terminar de tramitar a revisão geral e só vamos tramitar o IPSM depois que a gente tramitar o IPZENG. Que aí nós teremos tempo para... que a gente possa fazer algumas correções, analisarmos as emendas, sem atropelo. Mas eu gostaria também, Sr. Presidente, eu prestei atenção nas palavras do deputado Sargento Rodrigues. Quando ele fala que o governador deixou de cumprir que foi acordado em ata pelos seus secretários, isso foi em 2019. 22 de novembro de 2019. Quando chegamos em 2021, mais precisamente em 2020, 28, 5 de 2020, o Congresso Nacional aprovou a lei complementar 173 de 2020. Quero ler apenas um trecho aqui da matéria publicada pela Câmara dos Deputados. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com quatro versos o projeto que cria um plano de socorro financeiro aos estados e municípios por causa da crise pelo novo coronavírus. A lei complementar 173 de 2020 entrou em vigor nesta quinta-feira, 28, após publicação no Diário Oficial da União. A lei prevê um auxílio financeiro emergencial de R$ 60,1 bilhões que serão transferidos imediatamente para os governos estaduais e municipais, conforme regras detalhadas na norma. Prevê também a suspensão do pagamento de prestações de dívidas a vencer neste ano, inclusive com a União. Como contrapartida, a lei prevê a contenção de despesas nos estados e municípios com proibição de reajuste aos servidores até o final de 2021. Não foi a bel prazer do governador. O Estado aderiu junto ao governo federal para receber os benefícios durante a pandemia, uma vez que houve uma queda considerava nas receitas. Por isso, o governador tomou decisão, tomou decisão não, foi obrigado a não proceder com os reajustes horas ajustados. Esse foi o motivo. Obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, sargento Rodrigues. Presidente, eu ia ficar até aqui caladinho, sossegado, mas com as falas do líder de governo, o deputado João Magalhães, é impossível ficar. Deputado João Magalhães, quando, se vossa excelência pegar e concatenar as datas, vossa excelência vai entender que ele descumpriu antes da lei complementar o 7.3 federal. O senhor não falou, inclusive, que essa lei trouxe para Minas Gerais 3 bilhões em 4 parcelas de 750 milhões. Vossa excelência também não fala que desde o governo anterior, porque ele já está no segundo mandato, ele está no segundo ano do segundo mandato. Agora, em junho, completa exatos seis anos que o atual governo não paga um centavo da dívida. Liminar conseguida lá em junho de 2018 pelo governo anterior. Não pagou um centavo da dívida. Vossa excelência não citou que essa mesma lei trouxe para Minas Gerais de repasso da União 3 bilhões de reais quatro parcelas de 750 milhões. Vossa excelência pegar a fundamentação do veto e aqui sugiro a vossa excelência pedir à consultoria que pegue a fundamentação do veto do governador à época ao projeto que era cópia do acordo em que ele falou o seguinte olha, porque a pandemia está chegando aí vai ter uma retração da economia que o barril do petróleo vai despencar e ele não despencou. O barril de petróleo que está lá escrito na fundamentação por causa da pandemia não despencou. O Zema continuou com o ICMS continuou com o ICMS dos combustíveis e o segundo mais caro do país só perde para o estado do Paraná aliás, do Pará. Então, se vossa excelência for pegar as datas em que o senhor inclusive votou pela manutenção do veto que eu estou aqui com a lista e outros colegas votaram, vossa excelência vai entender que essa lei veio depois. O veto veio antes, o veto veio antes, ele se antecipou, tanto é que a fundamentação do veto veio com essa desculpa esfarrapada que não se concretizou. E o senhor quer que eu pegue aqui o vídeo da fala do senhor Gustavo Valadares que está aqui gravado o meu celular então falou assim aliás, está aqui gravado a divulgação pela imprensa onde ele fala assim é o fim desse governo quando o Zema vetou as duas parcelas ele botou a mão é o início do fim mas eu não sei como é que o deputado consegue ser tão elástico eu não sei como é que consegue ser tão elástico na política porque se eu falar que é o fim de um governo eu jamais botaria o pé lá na sala do governador depois ele virou continuou líder ou virou líder virou líder e depois virou secretário de governo mesmo acusando o governo Zema que era o fim quando ele vetou então quer dizer vossa excelência que vossa excelência tem razão em parte na fala de vossa excelência com a lei complementar federal 7.3 mas essa lei veio depois o veto aconteceu antes então infelizmente o Zema não honrou a palavra não foi por causa da lei federal em Brasília porque ela não existia foi porque ele recebeu uma pressão do novo inclusive se o senhor quiser eu tenho aqui no meu whatsapp guardado guardado eu gosto eu não apago isso aqui não estou abrindo aqui Bilac Pinta está aqui está aqui as matérias todas guardadas Folha de São Paulo sabe fazendo o que e o Globo grupinho do novo pressionando foi o novo foi o grupinho os milionários que cerca o Romeu Zema que falou tem que vetar tem que vetar está aqui a matéria se vossa excelência quiser eu vou ler foi o grupinho dele que vou lá tem que vetar tem que vetar está aqui no whatsapp do Bilac Pinto está aqui a data 10 de março olha aqui 12 de março Folha de São Paulo vetou porque o grupinho do novo foi lá e bozinou na cabeça não tinha lei complementar ainda não o que a gente fica triste é o que é deputado João Magalhães e a gente ficou cobrando 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 para o Bolsonaro aqui partido novo auxilia partido novo avalie-se por Sazema se ele sancionar está aqui João está aqui além do fato partido novo avalie-se ou seja para dizer lá fora que sofreu pressão do novo essa hora cadê a ata aqui o novo estava aqui discutindo com a gente João uma matéria que eu sou obrigado por força do compromisso que eu tenho com o servidor de segurança pública aqui olha aqui José Guilherme está aqui partido novo avalie-se por Sazema se ele sancionar pressão veio do novo aliás não veio pressão nenhuma veio desculpas esfarrapadas de matéria plantada na imprensa só que eu não nasci ontem quando o governador Zema chegou aqui no primeiro mandato dele eu estava exercendo meu sexto mandato de deputado então com todo respeito que eu tenho a vossa excelência eu prefiro muito mais contar com a experiência que vossa excelência tem e que é muita vossa excelência foi deputado federal me parece por cinco ou seis mandatos vossa excelência conhece muito a política e vossa excelência sabe que o que não pode imperar é a caneta de Luísa Barreto não é à toa que a parte técnica fica subordinada à política porque essa é uma questão humana essa questão de reconhecimento da inflação é numa indecisão política não na frieza da caneta gélida fria de Luísa Barreto que não está preocupada com o servidor com o ser humano obrigado pela ordem presidente com a palavra o deputado Ulisses Gomes presidente Guilherme quero agradecer vossa excelência quero compartilhar aqui com servidores tudo que nos acompanha em nome do nosso bloco quero registrar aqui agradecer e parabenizar a luta incansável dessa querida amiga companheira guerreira deputada Bia que tem representado o nosso bloco nesse debate tão importante que é a valorização reconhecimento dos nossos servidores ao longo das comissões presidente tanto na CCJ como na administração pública que nos antecedeu aqui da fiscalização financeira o nosso bloco em todos os deputados nenhum deles diferente do que a mídia tem colocado fez um trabalho de obstrução desse processo muito pelo contrário talvez interesse a alguns dizer que a oposição está querendo travar esse processo não nós somos a favor de debater o reajuste mas um reajuste justo um reajuste que atenda no mínimo a valorização de fato dos servidores que é a recomposição não só desse ano mas também de 22 que não foi diferente da mentira que o Zema contou na eleição e vem contando a todo momento que quer valorizar servidores e que é justo e se comprometeu então a dar reajuste no mínimo da recomposição ele não fez isso em 22 não está fazendo isso com relação a 2023 e tenta vender imagem que quem está travando isso é a oposição nós vamos e assim como fizemos nos anos anteriores mas nós vamos trazer exatamente esses números de recomposição inflacionária discutindo com uma proposta que o deputado Sargento Rodrigues aqui apresentou e o nosso bloco está apresentando também estendendo a todas as carreiras a recomposição de 22 e 23 mas se a gente for realmente na linha do que o Zema prometeu e mentiu para a população e para os servidores nós tínhamos que estar discutindo 72% para a educação 40% para a saúde 41% para a segurança pública 89% para o meio ambiente e assim vai olhar para cada uma das carreiras e realmente se não é possível fazer toda a recomposição agora é sentar discutir construir uma alternativa que dê essa perspectiva mas nem isso o governo está fazendo e o governo errou na forma como atuou agora e está tentando recompor a sua estratégia política porque ele jogou tudo de uma vez ele quis aqui discutir o aumento do IPSM que vai aumentar de mais de 400 milhões de arrecadação para o governo e deu a ele um desgaste enorme ele quis trazer o IPSM também no aumento que ele está propondo de mais de 700 milhões de aumento de arrecadação que ele vai trazer só nesses dois 1 bilhão e 100 milhões de reais e na hora que ele propõe 3.62 de um impacto de 1 bilhão e 600 quase que empata para o governo o que ele está dando supostamente de reajuste para os servidores ele está tirando de outro lado só de aumento da conta de energia que foi aprovada agora e o governo Zema vai impor a toda a sociedade mineira são 7% de aumento e ele está oferecendo apenas 3.62% de reajuste para os servidores nem a recomposição inflacionária de 4.6% mais ou menos ele está colocando então é um debate que a oposição os deputados e deputadas do nosso bloco com a responsabilidade e o compromisso que tem de realmente discutir com transparência dos servidores diferente do que o governo tem feito o governo Zema e o vice-governador que foi esses dias na rádio querendo vincular o aumento ao que o governo federal deu para os professores querendo dizer que ele está vinculando os valores ninguém é obrigado aqui a seguir ele pode trazer para essa casa um reajuste muito maior que nós vamos apoiar nós vamos fazer a discussão e apontar de onde o governo vai arrecadar mais aonde o governo vai fazer essa recomposição então as mentiras que o governo Zema seja diretamente ele seus secretários vem tentando impor nessa casa não vai colar mas é importante que os servidores que estão aqui mobilizados mobilizados fiquem atentos e a gente fique preparado para uma mobilização ainda maior porque deixar para as próximas semanas fazer o debate do IPSENG e do IPSM é na verdade para impor uma coisa de cada vez impor uma derrota agora com esse reajuste pífio que o governador está querendo passar nessa casa desvinculado de um outro desgaste que ele vai impor lá na frente nas próximas semanas então o servidor porque talvez isso esteja distante da sociedade que não está tendo os reajustes que na verdade vai no final pagar essa conta mas que não está participando do debate mas os servidores que aqui estão mobilizados devem ficar atentos o governo percebeu que tentar aprovar tudo de uma vez ele não consegue mas ele vai tentar o que? aprovar uma coisa de cada vez um reajuste pífio um aumento depois do IPSENG e um aumento ainda maior depois tirando até direitos do IPSM então a nossa tarefa aqui é de alertar de manter a mobilização e de deixar claro que o nosso trabalho não é de obstrução nesse processo de reajuste mas é sim de garantir um reajuste justo e que valorize os nossos servidores dessa forma nós apoiamos a tramitação desse projeto ao longo das últimas comissões assim como faremos nesta para que no plenário a gente apresente então as emendas que então serão as propostas que de fato vem atender as categorias nesse sentido nós vamos encaminhar para que todos os deputados não só do nosso bloco de oposição mas todos os deputados da casa assinem as nossas emendas e que assim a gente possa aprová-las em plenário não é uma emenda de discurso não é uma emenda para ganhar simplesmente a assinatura é para que a gente possa ganhar o apoio dos servidores então eu quero nesse sentido deixar o alerta e pedir a atenção dos servidores para que as emendas que a gente vem apresentar na próxima semana assim que o projeto for para o plenário possa ter a mobilização dos servidores para que os deputados e deputadas da casa de toda a assembleia possam não só assinar mas a gente possa aprovar um reajuste que de fato seja justo as categorias e eu quero mais uma vez aqui registrar Bia o agradecimento da sua disposição o reconhecimento da sua luta para que a gente possa ser vitorioso no final e o nosso apoio aqui hoje presidente quero reconhecer a disposição de vossa excelência do líder do governo deputado João Magalhães porque aqui a gente busca o diálogo infelizmente falta daquele que de fato tem a caneta na mão que é o governador e essa dificuldade a gente tem tido mas eu não posso deixar de registrar a disposição de vossa excelência muito obrigado obrigado deputado Ulisses encerra essa discussão é porque apresentou mais uma então voltamos que tem mais uma emenda apresentada sim está suspensa a reunião artigo 6º o vencimento das carreiras do grupo de atividades de educação básica do poder executivo de que trata a lei 15.293 de 2004 será reajustado por lei específica na mesma periodicidade e no mesmo percentual das atualizações do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica de que trata a lei federal 11.738 de 2008 das carreiras de professor da educação básica especialista em educação básica analista de educação básica assistente técnico de educação básica técnico da educação analista educacional assistente de educação auxiliar de serviço de educação básica autoria do relator na qualidade relator da matéria opino pela rejeição das propostas de emenda de 1 a 10 e pela aprovação da proposta de emenda número 11 informo que a emenda número 7 foi retirada pelo autor encerra essa discussão com a palavra a deputada Beatriz Serqueira para encaminhar eu vou perguntar eu sendo eu eu vou te perguntar eu atrapalho tudo agora só se eu agradecer eu pedi para encaminhar porque eu quero explicar o que aconteceu aqui agora e quero agradecer o relator deputado Zé Guilherme porque ele a gente a gente construiu o texto foi um processo aqui dialogado e o relator apresentou como emenda dele e dialogado com o líder do governo que segundo vocês me corrijam aí ao vivo é um texto de acordo com o governo do estado porque nós identificamos um erro no texto original do governo que precisava ser corrigido então essa é uma emenda que está fazendo uma correção a um erro e nós identificamos que ela é específica da educação se vocês forem verificar no texto original o artigo 6º do texto original ele de fato ele tem um erro então nós identificamos vocês podem observar que parte da reunião ela ficou suspensa vocês estão acompanhando aqui vocês viram que a gente ficou conversando aqui um tempo ficou esperando ficou lendo aqui do lado vocês viram toda essa movimentação e diz respeito exatamente a isso que nós identificamos apresentamos o problema e conseguimos no diálogo aqui que esse problema já fosse sanado então eu quero explicar porque eu acho que é importante que as pessoas possam acompanhar em tempo real como a gente está separadinho por um vidro ou separadinho pela TV dependendo de onde a pessoa está nos acompanhando isso aqui foi a correção de um erro e portanto essa é a emenda e do próprio relator e eu queria explicar para vocês as demais questões eu já havia explicado antes do procedimento quais são os próximos passos do que vai acontecer eu queria é isso eu queria era explicar porque acho que é muito importante e necessário que foi uma correção de um erro que nós identificamos e que precisava ser corrigido é específico da educação porque é um erro que estava identificado lá no projeto original obrigado presidente obrigado deputado Beatriz Serqueira está suspensa a reunião presidente quero agradecer a atenção de vossa excelência e eu precisei me ausentar aqui por alguns minutos presidente eu não vou utilizar o tempo regimental de encaminhamento de 10 minutos mas só para dizer para os servidores que nós estamos aqui trabalhando com as emendas e a certamente conversa que nós tivemos aqui com o líder de governo com o presidente da comissão com o líder de oposição com os demais colegas deputados que aqui se encontram é provavelmente o que vai acontecer nós vamos terminar aqui vamos votar o governo tem a maioria vai aprovar o projeto vai derrotar nossas emendas certamente né dia 27 na segunda-feira provavelmente o presidente chama uma reunião às 18 horas as nossas emendas em né ao projeto em plenário elas são encerra a discussão do projeto recebe as emendas volta para a comissão no dia 28 na terça-feira e pelo que eu conheço do presidente será esta mesma comissão certamente aí 10 11 conforme o presidente aqui o deputado Zé Guilherme acordar e no dia 29 na quarta-feira o presidente chamará em plenário às 10 horas da manhã para votar em primeiro turno de antemão é bom que os servidores fiquem de prontidão para esse processo de votação na quarta-feira dia 29 às 10 horas porque nós temos que manter a vigília nós temos que manter a vigília e nós vamos pedir encarecidamente vamos pedir encarecidamente para que o deputado Zé Guilherme e aqui faça um apelo ao deputado Rafael Martins deputado Rafael Martins às vezes um colega deputado fala assim ah não mas não tem importância tem sim tem muita importância vossa excelência chegar no líder de governo João Magalhães no presidente da assembleia para o presidente o que os servidores estão solicitando o mínimo do mínimo pelo menos pelo menos que a inflação de 22 23 é o mínimo então eu eu concordo com o pleito e é preciso dialogar e convencer o governo a fazer isso eu disse dialogar e convencer agora é óbvio que o governador não vai parar de tomar carga da segurança isso aí isso é a parte aí já não é com vossa excelência aí já é com a organização dos sindicatos e associações o governador aonde ele botar o pé no estado os sindicatos e associações estão prontamente organizados para dar uma carga nele e cobrar dele porque não é possível que ele vai ficar com o salário aumentado em 300% e dar uma migalha de 3.62 então é bom deixar isso claro renova aqui o meu apelo ao líder do governo ao presidente da FFO deputado Zé Guilherme cujo filho é secretário da casa civil então quando a gente fica pedindo é porque a gente sabe que ele pode também ajudar a construir ponte se o filho dele é secretário da casa civil do governo Zema ele é uma pessoa importante nesse processo também junto com o líder de governo junto com o líder do bloco Carlos Soares junto com o líder da maioria o deputado Carlos Henrique e obviamente com o nosso presidente que é o presidente do poder que é importantíssimo nesse processo de negociação então fica aqui presidente Zé Guilherme o meu apelo a vossa excelência ao deputado João Magalhães que continue buscando do governo algo que seja o mínimo de respeito o mínimo de dignidade aos servidores e não os farelos as migalhas de 3.62 Muito obrigado Obrigado deputado sargento Rodrigues está suspensa a reunião por um momento salvo as propostas de emendas as deputadas e os deputados que aprovam o parecer salvo a proposta de emenda permaneçam como se encontram está aprovado o parecer parecer em votação as propostas de emenda de 1 a 9 que receberam opinião contrária do relator as deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda com opinião contrária do relator permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar propostas de emenda com opinião contrária do relator se manifestam empate vamos repetir a votação as deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda com opinião contrária do relator permaneçam como se encontra e os que desejam rejeitar propostas de emenda com opinião contrária do relator que se manifesta na qualidade presidente profiro voto de desempate pela rejeição das propostas proposta nº 10 destacada comparecer contrário à aprovação os deputados e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda com opinião contrária do relator permaneçam como se encontra e os que desejam rejeitar a emenda com opinião contrária do relator que se manifesta houve empate as deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda com opinião contrária do relator permaneçam como se encontra e os que desejam rejeitar a proposta de emendas com opinião contrária do relator que se manifesta na qualidade de presidente profiro o voto de desempate pela rejeição da emenda em votação a proposta de emenda nº 11 que recebeu opinião favorável do relator as deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda com opinião favorável do relator permaneçam como se encontra e os que desejam rejeitar a proposta de emenda com opinião favorável do relator que se manifeste a proposta está aprovada desse nova redação do parecer cumprida finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião determina a laboratura data em seus trabalhos a sua própria a sua própria de emenda de emenda de emenda de emenda